E três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave depois de um acidente hoje de madrugada na estrada vicinal Alcides Augusto Ávila, que liga Rio Preto ao distrito de Talhado. A repórter Melissa Alcântara tem os detalhes pra gente. Melissa, bom dia. Olá, Andréia, um bom dia a você, um feliz Natal pra você e pra todo mundo que está nos assistindo. E olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, era ali por volta de duas horas da manhã, quando uma mulher de 55 anos dirigiu o carro no sentido Rio Preto ao distrito de Talhado. Com ela no veículo estavam outras três pessoas. E no depoimento dela, a polícia, ela disse que não viu que vinha uma moto no sentido contrário, porque, segundo ela, essa moto estaria com o farol apagado. Eles então bateram de frente. Um motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital de base aqui da cidade, onde passou por uma cirurgia. Já os passageiros do carro tiveram ferimentos leves e foram socorridos à UPA do Jaguaré. E a motorista, Andréia, disse aos policiais que momentos antes havia ingerido bebida alcoólica em pouca quantidade, e, por isso, o exame de sangue foi realizado para fazer ali uma análise. Voltamos com você. Ok, Melissa. Obrigada também pelas informações. Triste esse tipo de ocorrência, né?